Uma criança de bicicleta acabou se envolvendo em um acidente com um carro. Foi no bairro São Francisco, também na cidade de Uberlândia. Carolina Vilela, esse fato como aconteceu? Então, Pimenta, acompanhado dos pais, o garotinho de 8 anos ficou imóvel aguardando o socorro do corpo de bombeiros, como vocês podem ver nas imagens. Ele sentia dores nas costas, na altura das costelas e também no braço. Foi orientado pelos pais a não se mexer. O menino não conseguiu parar a bicicleta que trafegava e acabou batendo contra o carro que estava em movimento. O acidente foi no cruzamento da Rua da Pureza com a Paraíso. Os militares do corpo de bombeiros foram acionados e socorreram o garotinho com pequenas escoriações e sem risco de morrer, viu, Pimenta? Neste caso, foi mesmo só ferimento, sem mais gravidade. Vamos aproveitar aqui o espaço, né, Carolina Vilela? E vamos alertar os moradores aí da região de São Francisco, porque é um bairro que tem muitas ruas estreitas. E outra coisa, Carolina Vilela, você que, assim como eu, trafega pelas ruas e avenidas de Uberlândia, o que acontece muitas das vezes? O ciclista, ele não respeita, por exemplo, o pare, ele não respeita muito das vezes a que a via é contramão e ele trafega por ela na contramão. Ele vê um semáforo fechado para a passagem dele e ele passa a si mesmo, dá uma olhada para um lado e diz eu vou passar, aí acaba acontecendo acidentes dessa natureza, concorda? É verdade, Pimenta, inclusive, este fato, você alertou bem o ciclista trafegar na contramão de direção. O pedestre, por exemplo, ele olha para o lado que o carro segue, não é verdade? E ele pode também correr esse risco de ser atropelado por um ciclista na contramão. Então, de qualquer jeito, o trânsito merece atenção. Esta informação também já está postada no ip.com.br. Essa e outras mais, podem entrar e conferir vários destaques de hoje.